Começo sempre com uma extenção e com uma vontade, geralmente ando sempre à procura da cristalização de uma ausência de um corpo. Depois desta fase, vem a fase do isolamento numa comunidade, onde tem que haver tempo para mim e para a relação com o outro, onde faço registros, fotografo, captação de som e de vídeo e é isso que vai alimentando o meu trabalho, tanto essa documentação e esses registros, tanto como a minha intenção e a minha vontade já previamente definidas. Toda a escolha de materiais e todos os suportes têm que ir de encontro e comulgarem dessas duas coisas, da minha intenção e da minha vontade também, mas também desse isolamento com a comunidade, que tem que relatar ambas as partes. Tchau. 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 Tchau.